A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, e depois disso o SBT nunca mais voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo, mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo, seria uma tentativa que não daria resultado.